Estavam lá atrás de um cara que tinha roubado uma caminhonete. A caminhonete foi roubada, uma Hilux foi roubada. Perceberam o cara passando pela Zona Oeste, começaram uma perseguição. Ali na 369 em Cambé, deram voz de abordagem, o cara teria reagido. Os policiais pregaram fogo, acabaram matando esse homem. Segundo a polícia militar, um cara perigoso, um cara perigoso que morre nesse confronto. A caminhonete roubada já estava com as placas trocadas, tá? Estava rodando por aí como se fosse um outro carro. Vamos ver a reportagem, Roder. O confronto aconteceu no início da madrugada, na BR-369 em Cambé. O motorista da caminhonete foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendida uma pistola com 12 munições. Segundo a PM, um criminoso considerado perigoso. O que demonstra para nós, em que pese o alerta ser de furto, que o indivíduo era perigoso. A viatura, no momento da abordagem, em que pese ela ser descaracterizada, ela usou os sinais luminosos ali, ela se identificou como policiais e mesmo assim, ele apontou uma arma de fogo, uma pistola da Taurus, uma pistola nova, municiada em direção à equipe da P2. A equipe do serviço reservado da PM recebeu informações que a caminhonete, com alerta de furto, estava transitando na região do Jardim Leonor, na zona oeste de Londrina. Os policiais encontraram a caminhonete na esquina das ruas Luiz Jamorese com o ruivo irmão Carnaciale e acompanharam o motorista por algum tempo. Porém, ele deu início a uma fuga que terminou somente em Cambé. A nossa equipe de inteligência recebeu a informação de que na região do Jardim Leonor havia uma caminhonete com alerta ou de furto ou de roubo e que estaria circulando naquela região. Imediatamente ela deslocou uma viatura descaracterizada e localizou essa caminhonete e passou a segui-la, mas sem um acompanhamento. Passou a segui-la tentando contato com uma equipe ostensiva para realizar a abordagem. Não foi possível acionar uma equipe ostensiva, porque o indivíduo acabou notando a presença, o acompanhamento da viatura P2 e em um determinado momento, já na BR-369, no município de Cambé, ele parou e apontou a arma para a equipe da P2, que teve que reagir e acabou efetuando os disparos contra este indivíduo. A Hilux, que havia sido furtada em Londrina neste ano, foi levada à delegacia e será devolvida ao verdadeiro dono. As placas que estavam no veículo foram clonadas de outra caminhonete do mesmo modelo, levantando a suspeita que poderia ser utilizado para cometer crimes. As placas foram trocadas, ou seja, em que pese ele estar com alerta de furto, as placas da caminhonete não estavam na caminhonete, de uma outra, de mesmo modelo, de mesmo ano, que estava regular. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina para realizar a identificação oficial. Nós temos uma identificação preliminar, não tenho a informação se ele tinha passagem ou não, nós estamos aguardando a identificação definitiva por parte da polícia científica para a gente poder divulgar o nome. Eita, nós. Aí o cara que está com o caminhonete roubado, a placa clonada, tentou partir para cima da polícia, não tem jeito, os policiais fizeram o que tem que ser feito. Rumi 14, e olha só essa, uma discussão em família, mais uma no final de semana. Diz que o cunhado lá, um cunhado não se estranhou com o outro. Diz a família que tem problema de bipolaridade, os caras ficaram tretando um tempo, até que aconteceu a facada. De novo no final de semana, briga envolvendo família. Precisa chegar a esse ponto? É claro que não, vamos ver. Dezenas de pessoas aglomeradas próximas a uma viatura da polícia militar. Vizinhos acionaram a PM para atender uma briga em família. Um homem de 29 anos, que sofre de bipolaridade e faz uso de medicamentos, teve um surto e iniciou toda a confusão dentro da casa. É uma vítima que apresentava uma fase aguda de bipolaridade, tinha acabado de fazer uso da medicação, a nossa chegada, a mãe dele acabou tando medicação, foi tando medicação para ele. Ele estava com uma dificuldade de relacionamento interpessoal, mas os poucos fomos convencendo ele. Ele foi até a ambulância e acabou indo até o hospital. Segundo os vizinhos, a discussão teria começado no dia anterior. O cunhado, para se defender do homem, pegou uma faca. Ele, na tentativa de pegá-la da mão do cunhado, acabou se ferindo. Os vizinhos, que não quiseram gravar entrevistas, disseram que o homem apresenta comportamentos agressivos recorrentes. Esse fato, esse suposto desentendimento, aconteceu na noite anterior. E ele acabou guardando essa mágoa na chegada do parente, acabou partindo para cima. Segundo informações de alguém, de pessoal ali, de vizinhança, então não é comprovado isso, mas parece que o cunhado acabou ficando com medo e acabou se defendendo. E ele também narra que foi uma defesa dele, que o cunhado apareceu com uma faca e foi para essa luta corporal. De fato, é que a lesão não era uma lesão tão importante, eram lesões leves, palmas de mão e dedo. Nada preocupante, que fizeram o caminhamento até a UPA. Durante o atendimento, o homem permaneceu calmo e só se alterou com a chegada de um parente. A princípio, a gente foi conversando com ele, foi se acalmando, ele ficou um pouco mais nervoso. Quando um dos parentes chegaram no local, ele não queria aquela pessoa lá. Foi tirado aquela pessoa de cena, ele ficou confortável novamente. O rapaz foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol. O cunhado, que estava com a faca, já não estava mais no local na chegada da polícia. A gente entende que beleza, né? Tem uns parentes que é difícil de se engolir, mas faz parte, né? Vem junto com o pacote. Quando você casa, você se relaciona, vem junto com os parentes. Então, eu fico pensando, depois que passou, abaixou a poeira, como é que fica o clima na família agora? Vai representar contra o cunhado para que o cunhado seja preso por tentativa de homicídio? Como é que fica? Imagina sentado num domingão. Vamos almoçar um churrasco, quer a cada um trão para dar de carne? Aí o cunhado pega a faca para cortar a carne. Como é que fica o clima? Misericórdia, gente. Misericórdia. Não precisa chegar a esse ponto, não. Pelo amor de Deus. O homem 17, um homem foi agredido no final de semana. O homem 17, um homem foi agredido no final de semana.